Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Hoje nós vamos comentar os artigos 115 ao 120 do Código Civil. Essa aula aqui é para você que é advogado, para você que é concurseiro, para você que vai prestar o exame de ordem, para você que está estudando aí o Código Civil, seja estudante de direito que ainda está na graduação, seja você que quer uma atualização aí legislativa, essa aula é para você. Nós vamos comentar aí o Código Civil, os aspectos doutrinários, vamos trazer aqui também a jurisprudência e ainda vamos trazer tópicos de como é cobrada a questão na prática, como as bancas examinadoras vêm cobrando esse tema. Vamos lá então? Artigo 115 do Código Civil trata da representação e diz o seguinte, os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Então a gente tem a representação legal, que é aquela que decorre da lei, que não necessita de um contrato, não necessita de uma estipulação prévia das partes e a representação convencional, que é aquela conferida pelo próprio interessado. A representação legal, que é aquela conferida pela lei, geralmente tem aquela dos incapazes, que eles podem ser representados, os menores de 16 anos, que são absolutamente incapazes, são os menores impúberes, eles são representados. Por outro lado, ali os maiores de 16 anos e menores de 18, eles são assistidos. Temos também aí a figura do tutor, que é quando o menor perde o poder familiar. Quando então vai ser nomeado um tutor, trata-se de representação legal, que portanto dispensa desnecessário um prévio acordo entre as partes, um prévio contrato, uma prévia estipulação, já decorre da lei ali de forma automática. O que diz o nosso artigo 71 do Código de Processo Civil? O incapaz, ele será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Tutor, quando o menor ali, ele perde o poder familiar. Curador, é caso ali de quando a gente tem uma pessoa incapaz por aspectos psicológicos ali, pode ser o maior de idade, mas que tem uma incapacidade relativa. E a representação voluntária, professora? Como que é feita a representação voluntária? Representação voluntária é por meio do mandato. Mandato é um contrato típico, previsto expressamente no Código Civil, na parte especial. O Código Civil deixou aqui na parte geral, que é a parte que nós estamos tratando especificadamente agora, para tratar da representação legal, daquela decorrente da lei. A parte especial do Código Civil, por sua vez, tratou da representação convencional, que dá-se através de um mandato. O que diz o artigo 653 do Código Civil? Opera-se o mandato quando alguém recebe de outra em poderes, para em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Professora, qual a diferença de procuração e mandato? O mandato é um contrato, por isso ele necessita da declaração de vontade de duas partes, o mandante e o mandatário. Necessita ter um acordo de vontade para firmar este mandato. Por outro lado, a procuração é um ato unilateral. Muitas vezes, ali, feita no tabelionato de notas, só necessita da manifestação de vontade do mandante, muitas vezes, do procurador, desculpa, procuração, só necessita da manifestação de vontade do procurador. Muitas vezes, quem está recebendo essa procuração, nem ainda está sabendo dos poderes que estão sendo conferidos. Um exemplo de procuração aí que a pessoa nem sabe. Eu, sabendo que tenho que viajar para fora do país, não sei quanto tempo vou ficar, faço uma procuração para que meu pai me represente nos meus interesses. Quando já chego ali no meu destino, ligo para o meu pai e falo, pai, deixei uma procuração aí na gaveta para o senhor, tem possibilidade de o senhor utilizar ela e me representar aí, seja nos órgãos fiscais, nos órgãos administrativos, onde quer que eu tenha ali conferido poderes para o meu pai. Quando eu estava ali diante do tabelião, meu pai nem estava sabendo que essa procuração estava sendo firmada. Não necessitou da declaração de vontade do meu pai, que é quem estava recebendo os poderes. Eu sozinha já conferi esses poderes para ele. Diferença aí do mandato e da procuração. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora? Com relação ao Instituto da Representação, assinar a afirmativa correta. Aqui foi a VUNESP, prova para notário e registrador do TJ de São Paulo, 2018. Letra A. A representação legal é aquela que decorre da lei, ou seja, é dispensado, não é necessário a manifestação de vontade de nenhuma das partes, porque já decorre ali de disposição legal. Letra B. A representação pode ter origem na lei ou na manifestação de vontade do representado. Letra B, nosso gabarito está de acordo com o artigo 115 do Código Civil. Letra C. A extinção da representação voluntária ou convencional por ato unilateral do representante é denominada revogação. Não. Aqui, quando é o representante que está, ele está extinguindo essa representação, é denominado de renúncia, ele está renunciando os poderes que ele recebeu. Revogação seria se o mandante extinguisse esses poderes, mas não. Aqui falou que é quem recebeu o representante. O representante é denominado de renúncia e não revogação. Letra D. A representação também ocorre no caso de entrega de um documento por um colaborador no qual o interessado haja declarado sua vontade. Não. Aqui não é só na entrega de um documento por um colaborador. Não trata aqui de representação. Artigo 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. O artigo 116 do Código Civil é bem óbvio, né? Se a gente tem ali um representante, que ele, dentro dos seus poderes, de acordo com o que lhe foi conferido, ele pratica negócios jurídicos, esses negócios jurídicos que foi praticado pelo representante em nome do representado, vai sim surtir efeitos para o representado. Senão, não teria por que ter uma representação, uma procuração, um mandato. É justamente esse o efeito da representação. É que um terceiro pratique um ato para essa pessoa que está sendo representada. E esse ato praticado, ele tem que surgir efeitos na esfera jurídica e na prática também do dia a dia. E aqui o artigo 116 fala uma coisa interessante, que diz o seguinte, nos limites de seus poderes. Ou seja, a contrário senso, em outro sentido, se esse representante pratica negócios jurídicos em nome do representado, fora dos poderes, extrapolando os poderes, vai surtir efeito ou não? Em regra, não vai surtir efeito. O que é que diz aqui? Na representação, é sempre o representado que adquire direitos ou assume deveres, porque o representado que deu poderes para o representante, para que o representante faça ali negócios jurídicos para o representado. Então, é o representado que vai adquirir esses direitos ou os deveres, salvo se o representante, ele extrapolar os limites dos seus poderes. Aí sim, é ele que vai responder por isso. Por exemplo, se dou uma procuração para meu primo vender meu carro e ele o vende, não há dúvida que a venda é válida e estarei a ele vinculado, porque eu dei uma procuração para o meu primo me representar. Agora, o que diz aqui? Quanto essa parte que a gente frisou aqui, nos limites, essa manifestação de vontade do representante, ela tem que estar dentro dos limites dos seus poderes, que foi lhe conferido. Não posso extrapolar. Se eu dou uma procuração para meu primo vender meu carro para João, por exemplo, ele não pode vender meu carro e minha casa e meu apartamento. Tem que ser dentro dos limites dos poderes que eu conferi a ele. Aí, o que diz aqui nosso artigo 673? O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitando do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este, o mandatário, lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Aqui é uma extrapolação dos poderes. Está fora do que o mandante conferir o poderes. É igual eu falei no exemplo. Se eu dou poderes para o meu primo vender meu carro, ele não pode vender minha casa. Aqui é a mesma coisa. Se o terceiro, se depois de conhecer esses poderes do mandatário, celebrar negócio jurídico que exorbite o mandato, ele não tem ação contra o mandatário. Atuação pública em nome à lei pode, em determinadas situações, vincular o representado independente de negócio jurídico formal. Aqui é um exemplo. Eu tenho sempre um terceiro que ele representa uma pessoa física, mas não tem procuração, não tem mandato, não tem um negócio jurídico formal ali, só verbal. Mas é de costume, é prática ali, as pessoas sabem que aquela pessoa está sendo representada por essa, mesmo não tendo um negócio jurídico. E aí, esse negócio jurídico vai ser válido? Em regra, vai ser válido sim, de acordo com a boa fé, de acordo com os usos e os costumes do local. Como que esse assunto foi cobrado na prova, professora? Aqui foi a VUNES, também é uma prova de procurador 2018. A relação jurídica pela qual certa pessoa se obriga diretamente perante terceiro, por meio de ato praticado em seu nome, produzindo os efeitos jurídicos, denomina-se representação. Aquilo que a gente falou, produce aí os efeitos jurídicos, é justamente essa função da representação, que um terceiro, o representante, ele represente ali o representado, faça às vezes do representado. Outra questãozinha aqui, essa vez, notário, registrador, provimento, prova de provimento 2018, TJMG. A procuração lavrada em cartório de notas. Letra A. Então, aqui a gente tem uma procuração, que é o instrumento do mandato, ela difere do mandato, porque é um ato unilateral, é feito ali com a presença apenas de quem está dando os poderes, a outra pessoa não precisa consentir. O que diz aí essa procuração lavrada em cartório de notas? Letra A. Jamais poderá otorgar poderes para o representante celebrar negócio jurídico consigo, que seria nulo, errado. É expressamente previsto, em determinadas ocasiões, o negócio jurídico consigo mesmo, desde que estipulado expressamente. A gente tem, inclusive, a procuração em causa própria, que alguns doutrinadores fazem a diferenciação de procuração em causa própria, negócio consigo mesmo, que é quando quem está otorgando os poderes, outorga os poderes para o próprio representante, fazer o negócio jurídico com ele mesmo. Na finalidade, ele não tem uma pessoa, só tem duas. Quem está otorgando esses poderes e para quem? Para o representante. Mas ele vai formalizar, ele vai fazer esse negócio jurídico com ele mesmo. Letra B. Dispensa a prova dos poderes otorgados ao representante, uma vez que lavrada em instrumento público, o que leva à presunção absoluta de conhecimento dos poderes. Letra B está incorreta, não dispensa. A procuração, ainda que lavrada pelo tabelão de notas, ela gera a presunção relativa de veracidade. O que isso quer dizer? Que pode sim haver prova em contrário. Pode haver uma prova que houve fraude, que a intenção não era essa. Então, a presunção, ela não é absoluta, ela é uma presunção relativa. Letra C. Tem por efeito que as declarações do representante, ainda que exceda os poderes otorgados, vincularão o representado, pois o terceiro terá sempre condições de extrair certidão da procuração pública. Errado. A gente viu que realmente a declaração do representante, ela vincula o representado, mas não é ainda que exceda os poderes otorgados. Se exceder o poder, os poderes conferidos, não vai, não vai aí vincular o representado. Agora, quem está fazendo o negócio jurídico com o representante, deve olhar, analisar a procuração, para ver se ele tem os devidos poderes para firmar aquele negócio jurídico. Uma vez extrapolado esses poderes conferidos por negócio jurídico, não vai vincular o representado. Letra D. Poderá levar a anulação do negócio jurídico, celebrado pelo representante, caso se prove que ele agiu em conflito de interesses com o ortogante, se tal fato era ou deveria ser de conhecimento de terceiro que com aquele contratou. Letra D. O nosso gabarito realmente pode ser anulado se houver conflito de interesse entre representante e representado. Artigo 117 do Código Civil. O que que nos diz? Salvo se eu permitir a lei ou representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outra, celebrar consigo mesmo. Aqui o artigo 117 trata do negócio jurídico consigo mesmo ou negócio consigo mesmo. O que que é isso, professor? É quando o representante, ele celebra um negócio jurídico com ele mesmo, ou seja, ele vende uma casa para ele e compra dele mesmo. E aí, esse ato é válido, não é? Como funciona isso? A intenção do Código Civil foi evitar ali possíveis conflitos de interesse entre representante e representado. E o que que acontece? É válido ou não é? Estipula o artigo 117 do Código Civil que, em regra, é anulável esse negócio jurídico. Quando que vai ser válido esse negócio jurídico? Celebrado consigo mesmo. Quando a lei permitir, tiver alguma disposição expressa na lei, o negócio jurídico consigo mesmo vai ser válido. Ou quando o representado, ele conferir esses poderes para o representante fazer o negócio consigo mesmo. Aí vai ser válido, seja por uma procuração, seja por meio de um mandato. Aí é plenamente válido o negócio consigo mesmo, não tem aí efeitos práticos de anulabilidade. Agora, a gente precisa aqui fazer uma diferença. Qual a diferença entre negócio jurídico celebrado consigo mesmo e procuração em causa própria? A diferença básica é que o negócio jurídico celebrado consigo mesmo, ele é celebrado no interesse do outorgante, no interesse do representado, de quem está conferindo esses poderes. Então, se eu confiro um poder, um poder para o terceiro celebrar o negócio com ele mesmo, esse terceiro, ele tem que fazer esse negócio de acordo com os meus interesses. Por isso, eu posso revogar esse negócio a qualquer tempo. Eu posso revogar, por exemplo, se eu fizer ali uma procuração para que o meu representante, ele aluga o meu imóvel para ele mesmo, que é o negócio jurídico consigo mesmo. Eu posso revogar esse negócio jurídico a qualquer momento, porque fui eu que conferi esses poderes no meu interesse. Já a procuração em causa própria, ela é irrevogável pela sua natureza e também ela não se extingue pela morte do mandatário, do mandante, na verdade. A procuração em causa própria, ela não é extingue pela morte de quem otorgou esses poderes. Ela é irrevogável. Por quê? Porque na procuração em causa própria, ela foi conferida no exclusivo interesse do representante ali e não do representado, como é aqui no negócio jurídico consigo mesmo. O que diz o nosso parágrafo único? Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Então, no negócio jurídico consigo mesmo, vai ter celebrado pelo representante o negócio de diritos realizado por aquele em que os poderes houverem sido subestabelecidos. Para esse efeito, qual? De anulabilidade. Se for anulável, no caso, ou seja, se não for conferido pela lei ou se não for conferido pelo representado. Aí sim, vai ser esse negócio jurídico, vai ser considerado representado, vai ser considerado feito pelo representante e não pelo representado. Feito porque uma vez que é anulável. Isso porque não teve uma disposição da lei ou então o representado não deu esses poderes. Nessas duas hipóteses, aí esse negócio jurídico vai ser considerado como feito pelo próprio representante e não vai vincular o representado. Agora sim, não vai aplicar esse parágrafo único se a lei permitir, que é uma das nossas exceções aqui, ou se o representado conferir poderes aí para o representante. Aí sim, vai ser considerado como feito pelo próprio representador por quem foi conferido esses poderes, quem conferiu esses poderes, não pelo representante. Então, a intenção aqui do 117 é evitar possíveis conflitos de interesse entre representante e representado. Contrato consigo mesmo. Quando alguém, tendo recebido poderes de outrem, usa esses poderes para, em nome dessa outra pessoa, celebrar o contrato consigo mesmo. A mesma pessoa, ela vai assinar como, por exemplo, comprador e vendedor. Porém, juridicamente, são duas. Uma delas está representada pela outra pessoa. Essa pessoa que está sendo representada foi aquela que conferiu os poderes. Será válido tal negócio? Segundo o Códice Civil, não. Salvo se a lei o permita ou representados. Os efeitos aqui é de anulabilidade. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora? Uma questão aqui do IESES, notário registrador, de 2016. Sobre a representação prevista no Códice Civil, responda. Inciso 1. É anulável o negócio jurídico que o representante celebrar consigo mesmo, salvo se expressamente permitido por lei ou pelo representado. Realmente está correto, a gente acabou de ver. está de acordo com o Códice Civil. Inciso 2. Caso o representante subestabeleça seus poderes, poderá celebrar negócios com subestabelecidos sem que esteja sujeito à anulação, independente de permissão expressa de lei ou do representado. Falso. Aqui vai ser caso de anulação, sim, como no inciso 1. E ainda só vai ser possível, não vai ser caso de anulação, ainda não seria, se houvesse aí uma expressa previsão da lei ou então do representado. Ciso 3. O negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado é anulável, independentemente de conhecimento de quem celebrou o negócio com o representante. Falso. Por quê? Começou certo, realmente é anulável, mas depende, sim, do conhecimento de quem celebrou o negócio com o representante. É necessário, para efeito de anulabilidade ou não, saber se pertenece ouve esse conhecimento de quem celebrou o negócio com o representante. Então, qual o nosso gabarito aqui? Primeiro está correta, segunda falsa e falsa. Então, nosso gabarito aqui é a letra C, apenas a assistiva 1 é verdadeira. Artigo 118 do Código Civil. O que nos diz o artigo 118? O representante é obrigado a provar as pessoas com quem tratar, em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não fazendo, responder pelos atos que a este excederem. Quem que diz o artigo 118? Que o representante, aquele que foi conferido os poderes, ele deve provar, ele deve comprovar com quem ele está tratando, com quem ele está fazendo o negócio jurídico, em nome do representado, os seus poderes, sua qualidade. Ele deve previamente afirmar, olha, estou aqui, em nome do representado, fulano de tal, ciclano, que me conferia esses poderes, olha aqui a procuração, olha a extensão desses poderes, estou aqui em nome dele, para praticar um negócio jurídico para ele, não estou fazendo o meu nome. Em razão da boa-fé, o artigo 118 prevê que o representante, ele deve mostrar a sua qualidade e a extensão dos seus poderes. E se ele não fizer isso, professora, o que que acontece? Ele, representante, vai responder em seu próprio nome, pelos seus atos, como se fosse ele que tivesse feito esse negócio. Então, o representante, ele deve sempre comprovar a sua qualidade, as extensões de seus poderes. E os maiores de 16 anos, professora, eles podem ser mandatários, eles podem, o mandante pode conferir poderes aos maiores de 16 e menores de 18. Pode, o Código Civil prevê expressamente que os maiores de 16 anos podem, sim, ser mandatários. E o representante legal? Aqui não, o representante legal, que é aquele conferido pela lei, deverá sempre ser alguém civilmente capaz de modo pleno, ou seja, maior de 18 anos. Artigo 119 do Código Civil. O que que diz o 119? É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. É de 180 dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo. O que que diz o 119? É caso de anulabilidade do negócio jurídico, o conflito de interesse. O que que as provas as bancas e menadoras fazem? Troca, tenta confundir o candidato e fala que é caso de nulidade, quando na verdade é anulabilidade. É anulável o negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado. se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem aquele tratou. Então, é requisito dessa anulabilidade, o negócio jurídico celebrado entre representante e representado, o conhecimento daquele que tratou ou aquele, o fato que deveria ser do conhecimento. Ou seja, se aquele que contratou com o representante não tivesse conhecimento, não é caso de anulabilidade. Aqui é necessário o conhecimento. E o prazo, professora? O prazo é de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade civil. E o prazo é de decadência. Aqui a prova também tenta confundir o candidato, aduzindo que esse prazo é de prescrição, quando na verdade é de decadência. Aqui é importante a gente fazer uma diferenciação entre excesso de representação e abuso na representação. Qual a diferença, professora? O excesso de representação vai além dos poderes recebidos. Por exemplo, o representante não tem poderes para dar quitação, mas o faz. Esse ato não vincula o representado, porque extrapolou, foi além dos poderes conferidos. Isso é excesso de representação. Quando o representante faz mais do que deveria, vai além dos poderes que lhe foi conferido. O que diz sobre excesso de representação? Artigo 673 do Código Civil. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandante, salvo se este lhe prometeu a ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Então, se esse terceiro com quem fez o negócio tiver conhecimento da exorbitação do mandato, o que é isso? Do excesso de poderes, não vai ter ação contra o mandatário. E abuso, professor? Qual a diferença de abuso de poder? No abuso, na representação, o representante age na esfera de poder a ele atribuir, está dentro dos poderes. Mas há um desvio da finalidade. Há um respeito formal, mas um abuso substancial da figura da representação. Por exemplo, alguém com dificuldade financeira resolve dividir sua fazenda em duas partes, vendendo uma delas. Para isso, da procuração, alguém para efetuar a venda. Essa é realizada dentro dos limites dos poderes concedidos, porém, a venda foi feita ao inimigo público do dono da fazenda, que comprou apenas por saber do imenso desgosto e sofrimento que isso traria para o vendedor. Agiu abusivamente representante, embora dentro dos poderes. Aí a diferença de excesso de poder na representação e abuso na representação. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora? Código Civil dispõe sobre a representação ao tratar dos fatos jurídicos. A partir disso, com fundamento em tal legislação e a respeito do mencionado assunto, marque a alternativa que não corresponde à correta, ou seja, a questão que é que a gente marca a alternativa incorreta. Letra A. Os poderes de representação confessem por lei ou pelo interessado correto de acordo em Código Civil. Letra B. A manifestação de vontade pelo representante nos limites de seus poderes produz efeitos em relação ao representado correto de acordo com o Código Civil. Letra C. Salvo se permitir a lei ou representável, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, celebrar consigo mesmo, aquele negócio jurídico consigo mesmo. Para encher efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houver sido subestabelecido realmente correto. Letra D. O representante é obrigado a aprovar às pessoas com quem tratarem não representado a sua qualidade e extensão de seus poderes, sob pena de não fazendo, responder pelos atos que esses cederem. Correto, a gente acabou de ver se o dispositivo está de acordo com o Código Civil. Letra E. É anulável o negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesse com representados se tal fato era ou devia ser de conhecimento de quem com aquele trator. É de um ano a contar da conclusão do negócio ou da sensação da incapacidade o prazo de decadência para pleitear se é anulação mencionada. Nosso gabarito letrei, o prazo aqui, o erro da letrei é falar que é um ano quando na verdade o prazo é de 180 dias por expressa previsão do Código Civil. Professora, como que esse assunto foi cobrado na prova? IESES, uma da banca IESES, notário registrador TJMS, remoção 2014. Quanto o negócio for concluído pelo representante que estive, eu acho que a banca quis dizer estiver, em conflito de interesse com o representado, e se tal fato era ou deveria ser de conhecimento de quem com aquele trator. O negócio será nulo, não será nulo, a gente viu que as bancas trocam o anulável por nulo, você não vai cair nessa pegadinha. B, válido por seus efeitos até o instante em que o terceiro de boa-fé tiver conhecimento do conflito de interesse com o representado. Não é, a gente viu que é letra C, anulável de acordo com os dispositivos do Código Civil que a gente acabou de ver. Letra D, válido tendo em vista a boa-fé de terceiros, não, o negócio é anulável. Outra questão, da CESP agora. Com relação a direito civil, estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item a seguir. O negócio jurídico realizado mediante representação é anulável se houver conflito de interesses entre representante e representado, desde que haja previsão para tal no contrato celebrado. o prazo prescricional para anulação nesse caso é de 180 dias contado da assinatura ou da cesação de capacidade. Está incorreta. A gente viu que o prazo não é prescricional, o prazo é decadencial. E aqui também tem uma confusão que a banca fez. O negócio jurídico realizado mediante representação é anulável. Certo? Se houver conflito de interesse é anulável entre representante e representado. Desde que haja previsão para tal no contrato celebrado é anulável desde que haja uma... Não, não precisa de ter essa celebração no contrato para ser anulável. Pelo contrário, aqui também está errado. Não precisa de uma previsão expressa para haver essa anulação porque decorre da lei, diretamente da lei e o prazo aqui também não é prescricional, é decadencial. Errado o nosso gabarito. Artigo 120. O que diz o artigo 120? Os requisitos efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial desse código que a gente viu que é da parte que trata aqui do mandato, da parte dos contratos típicos do Código Civil previstos expressamente no Código Civil. O que diz o 653 do Código Civil? Opera-se o mandato quando alguém recebe de outro em poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses. A procuração é instrumento do mandato. Então ali para relembrar, para fixar representação legal que é aquela conferida pela lei independente de manifestação das partes está aqui na parte geral do Código Civil são esses dispositivos que a gente acabou de tratar aqui nessa aula. Representação convencional está na parte especial do Código Civil que é aqui no artigo 653 e seguintes que trata do mandato. Eu trouxe aqui para vocês a referência dessa aula que eu usei materiais de primeira qualidade fiquem à vontade para consultar espero que vocês tenham gostado dessa aula se ficou alguma dúvida alguma crítica algum elogio fiquem à vontade para entrar em contato comigo vai ser um prazer conversar com todos vocês e debater sobre esses assuntos que precisar estou inteira à disposição conte sempre comigo e até a próxima aula tchau tchau